Primeira coisa que a gente precisa ter, que é sobre isso tudo que a gente falou e vocês vão ouvir bastante eu falar sobre isso, principalmente sobre foco que é exatamente ter clareza naquilo que você precisa no momento naquilo que é prioridade, tá? O que faz mais sentido pra você no momento de agora, no momento da sua loja você precisa focar no quê? Então a gente precisa principalmente ter foco, ter a clareza daquilo que a gente necessita Depois que a gente tem a clareza do que a gente necessita naturalmente fica muito mais fácil e criativo, um processo criativo começa de estratégia, começa a acontecer em você e aí você começa a fazer o seu planejamento Você concorda que se, por exemplo, você tem o foco de aumentar as vendas da sua loja, sei lá, X valor Na hora que você tem esse foco, você começa a abrir sua mente e a tirar todas as distrações possíveis Se você tá focado em aumentar o valor da sua venda, da sua loja em X reais Você começa a falar, putz, eu não posso me preocupar com isso agora Eu não posso pensar em fazer um evento agora fora da minha loja Ou então, eu tenho que distribuir minhas compras e focar nas compras X Você começa a entender e a tua criatividade expande Porque você foca naquele objetivo Aquele objetivo é a sua ideia central E em cima disso você faz o seu planejamento Isso te dá gás pra você o quê? Entrar em ação Naturalmente você entra em ação e fala Vai, tô pronto, já sei o que eu preciso fazer Então você começa a entender os passos que você precisa dar Pra você poder alcançar o seu objetivo Essa é a sua prioridade no momento Aileen, mas e se eu tiver várias prioridades? Nossa, eu posso focar em várias? Sempre uma delas vai ser a prioridade principal Se não pensa, se você tem duas e você tem 100% de foco Ela vai ser dividida 50-50 Ou 60-40 Ou 70-30 O que você tá mais afim você vai fazer primeiro E aí você vai deixando a outra Sabe? Ou então, a outra A segunda prioridade Às vezes ela é mais fácil que a primeira Né? Então naturalmente ela vai ser resolvida Quando você focar em resolver a primeira prioridade E aí a gente para e pensa Não, acho que vai ser muito difícil Vou começar pela mais fácil E aí a nossa energia vai pro mais fácil Porque a gente quer evitar frustração Evitar energia Então isso é muito importante Foca no que é prioridade Depois que a gente faz todo esse processo E entra em ação E a gente consegue entrar num processo de melhoria contínua Ou seja Você já consegue ver o que você fez Você já consegue analisar alguns resultados Que você teve durante esse processo Durante esse caminho E aí você começa a ver Ah, isso deu certo Anota Ah, isso daqui não foi tão bom Por que não foi tão bom? Você começa a se questionar O que você fez que talvez não tenha dado tão certo? Por que não deu certo? Ah, eu acho que não deu certo Porque o estilo de roupa que eu comprei dessa vez Não era o que estava procurando Ah, não deu certo Porque realmente eu foquei em correr atrás de clientes novos E eu não fiz as estratégias corretas Eu deveria ter focado nos clientes que eu já tenho Você começa a analisar isso Todo esse seu processo estratégico Sabe? E aí você consegue fazer uma melhoria contínua E entender o que faz sentido para os seus clientes O que faz sentido aí para dentro da sua loja E o que faz sentido para você como pessoa Como empreendedor Isso é muito bacana Porque isso vai te dar gás para as próximas estratégias Você já vai ver o que não funciona E o que funciona Ah, numa futura estratégia Posso voltar atrás? E posso olhar o que não deu certo? E ver se eu adapto? Pode, pode sim Você vai fazer vários testes E entender aquilo que é interessante para você E depois que a gente sai da melhoria contínua A gente consegue entrar em uma análise de resultados E quando a gente entra nessa análise Realmente a gente tem a meta Que a gente pensou Que a gente idealizou Que a gente tem como prioridade E em cima dessa meta A gente constrói esses resultados A gente analisa aquilo que a gente conseguiu A gente analisa o percentual que a gente conquistou Nossa Elin, mas se eu não conseguir conquistar 100% do meu objetivo Cara, o que você conquistou já é um passo incrível Para a sua loja Já é um passo enorme Porque antes você iria vivenciar aqueles seus 30 dias Normais Como outros 30 dias do mês anterior Que talvez você tenha vivenciado Então é diferente É um olhar diferente Você está na construção Alcançou 5%? Uau! Alcançou 10%? Uau! E assim sucessivamente Alcançou 20%? Caraca! Incrível! E aí você começa a analisar O que deu certo O que não deu Enfim Então faz todo o sentido Esses processos Essas 5 etapas De sucesso Você precisa Ter isso muito claro Muito direcionado Para dentro da sua loja E para você mesma Dentro daquilo que você quer Dentro do seu negócio Dentro da sua vida pessoal Para que você realmente Alcance o que você tanto Sonha em alcançar E aí Eu acho que isso já E aí Eu acho que é Eu acho que é